Olá pessoal, nós estamos aqui para o segundo dia abençoado dos nossos 21 dias de oração pela sua vitória. Então antes de mais nada já deixa o like para nos ajudar, compartilha o vídeo com os amigos e se inscreva se não for inscrito. Vamos novamente agradecer a Deus pelo dia maravilhoso que tivemos, pelo que vamos ter e por toda a nossa caminhada até esse momento. Pois tudo que nós passamos até hoje é o que nos faz quem nós somos. Senhor hoje eu quero te pedir para que se essa pessoa que está me ouvindo hoje, se ela está passando por um momento difícil, se ela acha que não vai conseguir, que então o Senhor traga um alento ao coração dela. Eu te peço Senhor traga uma chuva de bênçãos na vida dessa pessoa. Nós cremos na tua promessa Senhor. Essa pessoa que está nos ouvindo hoje, ela segue firme, ela acredita na tua palavra. Esta pessoa vai seguir firme na fé, no nome do Senhor, pois a tua promessa é a mais poderosa de todas as promessas. Eu te peço Senhor, traga anjos para ajudar essa pessoa, seja qual for a necessidade que ela esteja sentindo no coração. Faça com que os teus anjos venham até essa pessoa e protejam ela de todo o mal, de tudo que possa machucar, ferir ou até mesmo perturbar essa pessoa. Faça que nessa noite os anjos guardem o sono desta pessoa, traga paz ao lar dessa pessoa, Deus traga harmonia para o lar dessa pessoa. Peço que o Senhor, peço que o Senhor envolva essa pessoa que nos ouve hoje em uma aura de amor, paz e proteção. E escuta Senhor, escuta o coração deste que está orando em silêncio, ou no seu quarto, ou no seu trabalho, ou na cozinha, ou na casa de amigos, em qualquer canto da residência, e em qualquer lugar do mundo, esteja onde estiver essa pessoa, que todo o teu amor, todo o teu perdão, toda a tua proteção, chegue até ela e traga muita prosperidade, traga a abundância de que ela precisa. Protege a família, protege todas as pessoas queridas por ela e honra com o teu nome. Assim será, assim é, assim seja. Amém. Muito obrigado. Quero agradecer a todas as pessoas que nos ouvem, tanto em todo o Brasil, como no mundo todo. Portugal, Angola, Luxemburgo e tantos outros países maravilhosos que nos dão muito carinho sempre. Eu quero que Deus abençoe a sua vida. Fique com a gente. Um abraço e até a próxima. Amém. 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 Amém.